Música O deputado Capitão Nelson homenageou com a entrega da medalha Tiradentes o subcomandante operacional do BOP, o diretor-geral de odontologia da Polícia Militar do Estado e o deputado federal Luiz Tibé em sessão solene no plenário da Alerje. Hoje eu decidi homenagear o major Monteiro, que é o subcomandante do BOP, por toda a carreira dele, as ocorrências que ele já fez em benefício da população do Estado do Rio de Janeiro. O segundo é o coronel Marra, dentista, diretor de odontoclínica da Polícia Militar e vem desenvolvendo um enorme trabalho na odontologia da Polícia Militar. O terceiro é o presidente nacional do Avante, deputado federal Tibé, que eu tenho a honra de homenageá-lo, por ele ser presidente, e é o líder do Avante na Câmara dos Deputados em Brasília. O deputado federal Chiquinho Brazão compôs a mesa e elogiou os serviços prestados pelos homenageados em prol da população do Rio de Janeiro. Uma noite maravilhosa dessa, onde os três homenageados, o coronel da PM, o major, e também o presidente nacional do Avante. Então, essa noite, para bons principalmente do Avante, é uma noite especial. E hoje, estando aqui nessa homenagem, aproveitando aqui para passar essa mensagem, essa homenagem maravilhosa que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. O presidente nacional do Avante, deputado federal Luiz Tibé, e o subcomandante de operacional do BOPE agradeceram a homenagem. É muito gratificante, a gente entende que a gente está trabalhando no caminho certo, até pelo reconhecimento dessa nobre casa. O deputado capitão Nelson é um amigo de longa data, na época das fileiras da corporação. É um exemplo a ser seguido, na época que estava na ativa. E eu sinto, tenho muita honra em estar sendo agraciado com o tamanho e a honraria dessa casa. Uma alegria muito grande estar recebendo essa medalha, uma das honrarias maiores do estado. O nosso capitão Nelson aí, um deputado que está bastante atuante, o partido crescendo muito no estado, a gente com muita ação aqui. Vira ao Rio já é uma alegria por si só, ainda mais para receber uma honraria como essa. É muito gratificante e deixa a gente com ainda mais responsabilidade para com essa cidade que representa o nosso país no mundo inteiro. O diretor-geral de odontologia da Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que é homenagem ao reconhecimento do trabalho de toda a equipe odontológica da PM. Acho que isso aqui é o reconhecimento mesmo do capitão Nelson, de todo o trabalho que a odontologia da Polícia Militar tem feito em prol da família policial militar, de todos os oficiais, praças e dependentes que são atendidos. Então nós temos um universo em torno de 200 mil pessoas que estão atendidas. Temos 240 oficiais e distribuídos em todo o estado do Rio de Janeiro. São 36 unidades nossas odontológicas espalhadas pelo Rio de Janeiro. Acho que o capitão Nelson está vendo esse esforço que nós estamos tendo, mesmo com a dificuldade de recursos humanos e materiais, em valorizar a nossa Polícia Militar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto